Olá amigos, para todos vocês, a continuação de um muito bom dia. Cá estamos para mais um programa aqui em Califórnia, transmitido semanalmente aqui neste canal, da Shara Communication, canal 184. É uma alegria estar com todos vós, ter a oportunidade de falar com aqueles que nos ouvem e nos veem, porque falar das coisas da nossa comunidade tem sido sempre o lema deste programa, e eu até, numa altura em que nós vivemos o momento eleitoral daqueles que consideramos do mais baixo que tem acontecido em todas as campanhas para a presidência dos Estados Unidos, eu talvez faça minhas as palavras do editorialista Hélder de Sousa, diretor deste programa, em que ele diz que tudo o que aconteceu da parte dos candidatos, um meteu os pés pelas mãos e a dona, a senhora Hillary Clinton, foi muito inteligente, não respondendo à letra, à violência do seu opositor. Porque não há memória, nas eleições dos Estados Unidos, que alguém tenha a coragem ditatorial de dizer que, em caso de ganhar as eleições, levará a tribunal o seu opositor. Isto é do mais baixo que pode acontecer em qualquer programa eleitoralista. Lembramos-nos imediatamente de Hitler, ditador, verdade, eu repito o nome, Hitler, ditador, e que fez do povo alemão a desgraça que fez durante todos aqueles anos. Mas isso é assunto para um próximo programa. O meu sorriso é porque o Hélder foi coerente naquilo que disse. Ela fez muito bem em não responder à letra. Porque quanto mais baixo nos querem pôr, mais alto nós cedimos. Vamos então agora, depois desta breve introdução às eleições que estão a decorrer, dizer-vos que tivemos, na passada sexta-feira, em Los Banos, onde a tradição da festa de Nossa Senhora de Fátima continua muito forte e parece-me que, pelas palavras do seu presidente, Sr. António Berum, e da sua esposa Irina Brum, que nos receberam muitíssimo bem. Temos a certeza que, com a ajuda, com a devoção de todos e cada um dos portugueses que vivem naquela área ou que tenham ido até à sua festa, vindo de outros lugares, temos a certeza que, as celebrações em honra de Nossa Senhora de Fátima, que estão agora quase a atingir o seu centenário, vão continuar a ser manifestações de fé de todos nós, de respeito uns pelos outros, e eu aqui gosto de trazer à baila as palavras do presidente, dizendo que não há palavras que descrevam a gratidão que eles sentem pela ajuda que lhe deram durante a sua festa. violão do fado, Manuel Escobar, e no base, Bob Coutos. Em primeiro, vamos ter, foi visto a cada casa, e o Chico Áblia. Muito obrigado. Este é um fado muito antigo, que se calhar vocês já ouviram as vossas avós cantar como eu. Eu ouvi a minha mãe cantar, a minha avó cantar este fado. E parece que nunca fica velho. Estamos prontos? Quanto mais quero esquecê-la, vejam lá, tanto mais me lembro dela, por meu mal, eu não sei viver sem ela, passo lá junto à janela, sem ver dela, nem sinal. Por acaso, quando estás por andar, mas passamos adiante, sem olhar, por orgulho, quando passo, eu até presto passo, mas depois volto a passar. Ai, se os meus olhos falassem, contavam, quantas saudades eu tenho de ti. Ando louco por te ver, vejo-te só a correr, para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem. Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem, o que eu não conto a ninguém. Agora mudou de rua, vejam lá, tem uma casa mais alta que o Estadão, agora nem parece ela, a rapariga singela, que eu via no resto do chão. Mudou tanto, 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 podem crer, como do dia para a noite, tal e qual, agora tudo o que resta, essa rapariga honesta, este amor sempre igual. Ai, se os meus olhos falassem, contavam, quantas saudades eu tenho de ti. Ando louco por te ver, vejo-te só a correr, para não ver que te perdi. Ai, se os meus olhos falassem, amor, Sabias quem te quer ver? Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem, o que eu não conto a ninguém. Toda a gente pode cantar. Lá, 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 lá. Força. Lá, 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 lá. Você já a conhece. Lá, 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 lá. Força. Mais um. Ai, se os meus olhos falassem, amor, sabias quem te quer bem? Ai, se os meus olhos falassem, talvez a ti te contassem o que eu não conto a ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agradecer também, antes da gente dar continuidade a isto, a esta noite, agradecer aqui a estes jovens que fazem o favor de me aturar e de me acompanhar. Temos aqui o Manuel Escolar, que já foi apresentado, o Bob Coates. E às vezes é difícil de me colocar, mas eles me colocaram e de alguma forma eles... Não tem problema. De qualquer modo, é um prazer ser acompanhado por eles. E eles têm sempre muita paixão comigo, muita paciência. Há aqui um fato que eu gostaria que vocês cantassem comigo, já que a gente começou a aquecer a garganta. Este é chamado Ai que Saudades. Portanto, eu vou cantar, a gente está a fazer um ensaio. Está bem? É assim. Ai que saudades tenho eu da minha amada, da velha rapaziada. Rapaziada, vocês só cantam Ai que Saudades. Isto é fácil, não é? Ok, mais uma vez, vamos lá então. Se alguém estiver assim meio envergonhado para cantar, podem ir ao bar, que eles têm medicamentos contra a vergonha ali no bar. E a gente espera se for preciso, não há problema nenhum. Então, vamos lá. Vamos ensaiar. Agora é para valer. Já está ensaiado. Partiu, naquele dia, foi-se embora, para terras distantes trabalhar. Na garganta, um soluço que chora, de quem deixou na terra por criar. Ai que saudades tenho eu da minha amada, da velha rapaziada. Aqui vai. Ai que saudades. Ai que saudades tenho eu da moraria, da velha rapaziada. Ai que saudades, ai que saudades tenho eu da minha mãe, dos seus carinhos também. Ai que saudades, ai que saudades tenho eu do velho fado e do bacalhau assado. Ai que saudades. E na bagagem fria, de solidão, de quem longe dos seus tem de viver. Uma vida cheia de ambição, de saudades teimosas a crescer. De uma vida cheia de ambição, de saudades teimosas a crescer. Ai que saudades tenho eu do vinho tinto e do bagaço não minto. Aqui vai. Ai que saudades. Ai que saudades. Tenho eu da madragoa e da velhinha Lisboa. Ai que saudades. Ai que saudades. Tenho eu do rio Tejo, da tua boca de um beijo. Ai que saudades, ai que saudades tenho eu do velho fado e do bacalhau assado. Ai que saudades. Eis. Ai que saudades. Tenho eu do rio Tejo, da tua boca de um beijo. Ai que saudades. Ai que saudades. Tenho eu do velho fado e do bacalhau assado. Ai que saudades. É verdade. Antes de ir mais além, eu queria só um ponto aqui à parte, uma coisa à parte. Que é, eu quando era novo, não gostava nada de fado. A minha mãe tocava guitarra e cantava, mas eu não ligava nenhuma àquilo e achava que o fado era só para os velhos. Agora estou eu a gostar de fado também. Ah pois, ah pois. Se calhar é isso. Ou se calhar estou a ficar com bom gosto. Se calhar estou a ficar com bom gosto, com melhor gosto. Não sei, se calhar é isso. Mas, eu comecei a tomar gosto pelo fado. Fui aqui em Los Banos. Para aqueles que não sabem, ficam a saber. Fui aqui em Los Banos que eu comecei a tomar gosto pelo fado. E eu lembro-me das noitadas, que foram muitas, mas a primeira vez que eu vim aqui a Los Banos a uma patiscada, uma patiscada daquelas assim em casa de um amigo, em casa de um amigo João Machado. E estava lá o Jelmiro, a Cidália Maria, o Sr. Lionel Medeiros. Se calhar o Tito, se calhar estava lá nessa noite, sei lá. Era um grupo de malta assim, daquela malta da pesada, do fado. E eu estava ali, mas eu não queria nada com o fado. Eu achava, ah, o fado era uma coisa assim, boring, como dizem os americanos, boring. E depois, comemos, bebemos, e eles começaram a tocar. E eu fiquei todo arrepiado. Aquilo levou-me atrás dos meus tempos em que eu ouvia a minha mãe cantar a fado e tocar a guitarra. E foi daí que eu comecei a tomar gosto pelo fado. E depois comprei uma guitarra. E depois comecei a aprender. O João, inclusivamente, deu-me umas dicas, assim, como é que se toca a morreria, e assim, umas coisas. E o fado das horas, e umas coisas. E eu devo essas coisas a um amigo João, que ele é que me começou a apresentar estas coisas do fado. E foi ele. E, portanto, olha, bem ou mal, a culpa é dele. Muito obrigado, João. Boa noite. Boa noite. E eu vou chamar aqui o palco uma fadista também da casa. E quando eu digo da casa, não é a dizer que é aqui de Losbanos. Mas os portugueses, seja de norte até o sul, a gente é tudo. A gente chama a casa. Somos todos os portugueses. Não interessa saber qual é a ilha. Se é de Portugal, se é da Madeira, dos Dasouros. A gente diz que é fadistas da casa. Só neste momento, Sandra Pacheco. Não me fales dessa rua, a rua Que pra mim foi a mais linda ainda Sim, prefiro que te cales Fala-me das horas de hoje No passado não me fales Nesse tempo de quimera eu era Como simples açucena pequena Pura como a luz da lua Era a menina bonita do princípio ao fim da rua Beba azul aos quadradinhos Fitas e laços Ia pra escola Hoje sigo outros caminhos Fiz dos teus braços uma ganhola Canções alegres que eu tinha Que eram da moda Só sei cantar Olha a triste vilvinha Que anda na roda E anda a chorar Era a irmã daquela fonte de fronte Aprendi a tagarala com ela Mas depois tudo mudou Mas depois tudo mudou Porque um dia tu passaste Passaste e a fonte secou Meu cantarinho de barro bizarro Fosse lá pelo que fosse Quebrou-se Passaste a chamar-me tua Desde então Desde então não mais pisei As pedras daquela rua Meu cantarinho de barro bizarro Fosse lá pelo que fosse Quebrou-se Passaste a chamar-me tua Desde então não mais pisei As pedras daquela rua Muito obrigada Muito obrigada Já agora eu vi que tinha muita gente aqui do Feial O meu marido hoje não pôde estar comigo Mas se ele soubesse que não mencionava a ilha dele Talvez ia ficar um cozinho ofendido O meu marido é da Graciosa Alguém aqui da Graciosa? Não? Tem? Ah, talvez conheça a minha família então A gente depois mais logo fala Ok, agora em seguida Vamos ter a fadista Que todos têm a esperar por ela Vem de Lisboa, Portugal E o nome dela é Tânia Oeiro Já à noite Já à noite Nas horas calmas Sozinho à luz do luar O fado procura as almas Que andam para aí a sonhar Corre os bairros de Lisboa Desce-se às calhas da Moirama Bairro alto E andam os becos da Alphama Silêncio Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tentinho de ter andado Por aí De boca em boca Mas diz-a Que agora o fado Vai pôr de partos Queixumes E pôr tristezas de lado Sem querer saber de ciúmes Diz-se às calhas Diz que vai andar tranquilo Usar de mais altivez Se assim é Vamos ouvi-lo Chorar Pela última vez Silêncio Deixem ouvir as guitarras Gemendo canções bizarras Chorando numa voz rouca Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Por aí De boca em boca Silêncio Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Por aí De boca em boca Ora então agora um fado também celebrizado pela Amália Rodrigues e depois cantado também pela Fernanda Maria que é uma das minhas maiores referências no fado Usanguei-me com o meu amor, exatamente Amor Arias Estilizado A composição, a música composta pelo guitarrista Jaime Santos e letra de Fernando Pérez Zanguei-me com o meu amor, não o vi em todo o dia Zanguei-me com o meu amor, não o vi em todo o dia À noite cantei melhor o fado da Mouraria O sopro de uma saudade Para ficar mais à vontade, para ficar mais à vontade Mandei a saudade, mandei a saudade embora De manhã arrependida, lembrei o pus-me a chorar De manhã arrependida, lembrei o pus-me a chorar Quem perde o pus-me a chorar Quem perde o amor na vida, jamais devia cantar Quem perde o amor na vida, jamais devia cantar Quando regressou ao ninho, ele que mala subia Quando regressou ao ninho, ele que mala subia Vim assobiar baixinho o fado da Mouraria Vim assobiar baixinho o fado da Mouraria Vou convidar agora o Chico Vamos cantar a Lágrima, Chico Vamos? Cheia de penas Cheia de penas Что aí que eu não quero Me deito E com mais penas Com mais penas Com mais penas Me levanto No meu peito Já me ficou No meu peito Este jeito, o jeito de te querer tanto Desespero, tenho por meu desespero Dentro de mim, dão-te do meu castigo Eu não te quero, eu digo que não te quero Mas de noite, de noite sonho contigo Se considero que um dia hai de morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo o meu cheile, estendo o meu cheile no chão Estendo o meu cheile e deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me havias, tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria matar Por uma lágrima Por uma lágrima tua Que alegria Me deixaria matar Muito obrigado Tânia Oleiro Na guitarra portuguesa Chico Ávila Na viola de fado Manuel Escobar E no baixo Baixo de fado Não é americano, pois não, Bob Bob Coach Já agora Só para que fiquem a saber um bocadinho da minha história Eu fiz questão de vos cantar O Chai de Minha Mãe É um fado muito antigo Provavelmente muitos Dizem que aqui estão Lembram-se muito bem deste fado Foi um enorme sucesso Eu nasci de mãe fadista E portanto sou fadista de condição Por condição E segundo ali as palavras do Chico hoje Eu já nasci velha Já nasci a gostar de fado Este era um dos fados O Chai de Minha Mãe Era um dos fados Que a minha mãe Cantava para me embalar O próximo fado E agora sim Os brincos de princesa De Francisco Carvalhinho E do grande poeta popular Os Valinhares Barbosa Foi o primeiro fado Que aprendi E que cantei em público Aos sete anos de idade Espero que gostem Brincos brincar Quando eu era pequenina Para me enfeitar as orelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas Minha mãe punha-me às vezes Quatro cerejas vermelhas E toda tola lembro-me ainda Que ia para a escola Baidosa e linda Brincos vermelhos A dar que dar Podia espelhos Para me mirar Diziam todas Que bem lhe fica Lembrando os modos Menina rica Via-os, revia-os Como riqueza Depois comia-os À sobremesa Um dia as mais Raparigas Filhas como eu Da pobreza Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos De princesa Puseram-me nas orelhas Dois brinquinhos De princesa E toda triques Faces coradas E aos despiques Nas desfolhadas Punham-me os brincos De algum vergel Não punham vincos Na minha pele Depois mais tarde Vi-te e amei Deste-me brincos De ouro de lei Bendito sejas Mas na verdade Vejo cerejas Sim, de saudade E toda triques Faces coradas E aos despiques Nas desfolhadas Punham-me os brincos De algum vergel Não punham vincos Na minha pele Depois mais tarde Vi-te e amei Deste-me brincos De ouro de lei Bendito sejas Mas na verdade Vejo Tu seras Já sim, de saudade Obrigada Muito obrigada Está então a chegar A parte final Do nosso espetáculo E vem aquela parte Tão importante Que é a dos agradecimentos Agradecer naturalmente A toda a comissão de festas A todos aqueles que contribuíram Para que esta festa Se realizasse Muito obrigada Em nome dos senhores presidentes António e Iria Brum Certo? Estão aqui Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A cada um de vós Que esteve aqui connosco Que veio partilhar também As emoções Eu vou de alma cheia Espero também ter Conseguido encher a vossa Muito obrigada Por esta experiência Fantástica Agradecer naturalmente Mais uma vez Estes brilhantes músicos Muito obrigada Meus senhores E agora despeço-me então Com um fado Bem característico Um daqueles bem tradicionais O fado corrido Fado das horas Com uma letra Que fala daquela Que eu acho que é uma palavra Que vocês conhecem ainda bem melhor que eu Que é a palavra saudade Muito obrigada Foi um prazer Estar aqui com vocês Obrigada Perguntas-me o que significa saudade Vou-te dizer Saudade é tudo o que fica Depois de tudo morrer Saudade é tudo o que fica Depois de tudo morrer Tu que jamais conheceste A dor que as almas tortura Que só conheces ventura E por amor não sofreste Tu que uma saudade Nunca te fez padecer Nem cravou no teu viver Um espinho que mortifica Perguntas-me o que significa saudade Vou-te dizer Saudade é um bem ruim Que tortura o coração É o princípio do fim De um sonho sonhado em vão É o princípio do fim De um sonho sonhado em vão Saudade é doce ilusão Do amor que não nos quer Que a gente teima em esquecer E a própria dor glorifica Saudade é tudo o que fica Depois de tudo morrer Saudade é tudo o que fica Depois de tudo morrer Muito obrigada Até sempre Muito obrigada Muito obrigada Olá amigos da Luz ao Média Neste caso particular Do Aqui Califórnia Programa que é visto no canal 184 da Shara Communication Em 19 cidades aqui do Val de São Joaquim Esta noite estivemos em Los Banos Numa bastante agradável noite de fados E é com muito prazer Que eu trago à vossa presença Uma fadista que eu pela primeira vez ouvi E com ela vou conversar um bocadinho Porque ela não só canta bem Como também deve falar muito bem Daquilo que aconteceu quando era pequena Quando começou a gostar de fado Trata-se de Sandra Pacheco Com este sorriso todo português Sandra Muito boa noite Muito obrigado por ter acendido a falar comigo Eu sei que você vive em São José E que julgo que conheci o seu pai Fez parte da banda velha Eu estive também em São José Durante 10 anos Em Los Gatos Na antiga que é a RVI E você era uma criança Nessa altura Veio Ainda é E depois já falamos nisso um pouquinho Você veio originalmente de Rhode Island Não é verdade? Então digam-me lá Como é que foi? Quando é que começou a cantar o fado? Eu comecei a cantar o fado Talvez há uns 15 anos Eu por acaso Eu ouvia o fado Eu estudei na escola Português na escola No high school E o nosso professor português Mostrou a gente o filme da Amália Rodrigues E eu comecei a cantar aquela canção Fado é sorte Do berço até a morte Do berço até a morte Sim E eu gostei do fado Mas não era assim coisa que eu Como é que se diz? Eu não ia ver muitos shows de fado Como é que se diz? Então a Marisa veio para o caso Para São José Para a banda velha Onde eu fazia parte da banda de música E eu fui ver a Marisa nessa altura E eu fiquei apaixonada pelo fado Eu podia estar lá toda a noite A ouvir a Marisa cantar Foi dessa altura para a frente Que comecei a cantar fados dela E comecei a gostar E depois o senhor Manuel Escobar Me conhecia das danças de carnaval E da igreja E ele disse-me que eu devia experimentar a cantar fado E comecei a cantar E tive saída E agora estou aqui Sandra, eu penso que você Tem uma voz excelente Uma voz excelente Tanto pode cantar fado Como pode cantar canção Porque a sua voz É de facto uma voz muito, muito bonita Muito agradável Certamente Você era uma fadista extraordinária Porque chega ali ao palco Canta Como se o fado Chamemos-lhe um fado canção Sim Mesmo no drama todo Que o fado encerra Há sempre um pouco de canção Naquilo que você canta E eu vou lhe dizer É muito, muito bonito Com um repertório variado Quando estamos no espetáculo O repertório tem que ser variado Eu tenho a certeza que o futuro O futuro, se você misturar as duas coisas Vai ter mais oportunidades Porque você sabe O fado é limitado Qual foi uma vez que cantou? Diga-me lá Por acaso a última vez que cantei Foi este verão passado Que eu estive na Graciosa Nas ilhas E eu fiz parte da festa da Guadalupe da Graciosa Então eu cantei fado lá E antes dessa oportunidade Eu cantei fados em Elk Grove em Maio Então não é muitas vezes que a gente canta Exatamente, não é? Não é? Porque a continuidade é que dá Na verdade aquele toque Aquele requebro da voz Que você é capaz de fazer E de uma maneira muito, muito bonita Porque chega ali Enche aquele palco Vai de princípio ao fim Praticamente não há pausas As palavras seguem atrás umas das outras Muito bem encaixadas Vamos continuar a cantar? Se Deus quiser, sim Cante sempre E mais um conselho Este é da Maria da Fé Cante até que a voz lhe doa Ok? Muito bem Ali onde está aquela câmara Está para si Para fazer um agradecimento Para dizer aquilo que quiser O meu conselho é só um Continua a cantar Porque com o tempo Nós vamos ter aqui uma fadista extraordinária Muito obrigada Muito obrigada Eu só queria dizer Muito obrigada à comissão Outra vez, mais uma vez Obrigado por me ter convidado Para estar aqui esta noite E eu xalá que tenha sido O agrado de vocês todos Olá amigos do Aqui Califórnia Tenho comigo O presidente da festa De Nossa Senhora de Fátima Aqui de Los Banos Com a sua esposa Iria Brum E António Brum Para vós Os meus parabéns Pela realização desta festa Eu estive na novena E depois aqui também Na noite de fados Que foram dois momentos Bastante agradáveis Um na parte litúrgica E outro na parte profana Na parte litúrgica Muito bem servidos Para um padre A fazer um excelente trabalho E um coro Com um coro de crianças E um coro de adultos Vocês sabem Eu canto na igreja De Nossa Senhora da Assunção No coro E vamos lá Sou capaz de avaliar O que os outros São capazes de fazer Embora eu às vezes Também faça mal Não é verdade? António Como é que está a decorrer a festa? Está gostando? Oh sim senhor A festa está Está indo tudo bem Até agora Espero que o fim de semana Vai correr tudo bem Outra vez Tem tido muita ajuda? Oh sim senhor Ninguém pode fazer isso Sozinho Isto A nossa comissão Faz tanta coisa A gente não acredita O que acontece Traz Que ninguém Pensa Que está acontecendo Isto não é só De uma pessoa Ou duas Isto é De muita gente Juntas a fazer António Eu compreendo isso Eu já falo É um daqueles Que mais luta Para que a comissão Da festa Não é a direção A comissão Da festa Seja reconhecida Porque são 40, 50, 60 Às vezes até 100 pessoas A trabalhar Incansavelmente Para que a festa Tenha sucesso Portanto Quem é que vai ter Não digamos Os lucros materiais Mas lucros Morais São o presidente A esposa O tesoureiro O secretário Eles é que têm tudo Mas nós E você fez muito bem Em não esquecer Daqueles que ajudam Porque são de facto Uma parte Muito forte Nas nossas festas A gente que está Por trás de vocês São verdadeiramente Importantes Iria No seu lado As mulheres As senhoras Também ajudam bastante Ah é Se não fosse Elas hoje Não se faziam É o trabalho Que a gente tinha Para fazer Caso os homens Estiverem a fazer As coisas mais gostosas Estiverem a decorar O rol Aqui para os fás Esta noite E estiverem a decorar O tento Para amanhã Para os As vontas Cantador A cantoria Cantoria Amanhã à noite Depois da Procesão das velas E se não fossem Essas senhoras Que ajudassem Não estava tudo Feito ainda E há muito trabalho Para fazer Ainda há muito Má trabalho Para fazer Quer isto dizer Que as palavras Que eu digo Vão de encontro Aquilo que tem Acontecido com vocês Se não fossem As pessoas que ajudam Era quase impossível A direção Fazer tudo isto Era impossível António Uma pergunta Que eu lhe quero fazer O senhor há pouco Disse que Talvez para o ano Tenha que ser presidente Novamente Pois a gente sabe Que há muita dificuldade Neste momento Para se arranjar Pessoas para a direção Nós sabemos Em todos os lados Está a ser assim A Dream Limousine É uma empresa de limousines Que coloca ao seu dispor Todo o requinte E distinção Que necessita Para assinalar Ocasões especiais A Dream Limousine Conta com o profissionalismo E responsabilidade Dos seus condutores Para lhe proporcionar Um dia especial Além do inglês Os nossos condutores Falam português Possibilitando Uma melhor comunicação Com os nossos clientes Com a Dream Limousine O seu dia especial Será em grande estilo Sedams Stretch limousines Até 20 pessoas Party bus Serviço de Aeroporto Promes Casamentos Quincyanero Suite sixteens Night outs E excursões Para prova de vinhos Reserve 6 horas E terá a sétima grátis Dream Limousine A servir o Val Central E a área da Bahia Na Califórnia Telefone 1-800-998-9248 Ou acede à internet www.dreamlimo.net Porque há sonhos Que se podem realizar Pronto António Prontiria Muito obrigado Pela vossa presença Se quiserem agradecer Publicamente Aquilo que tem ajudado A todos vós Que têm esta oportunidade Dizer obrigado Aos vossos amigos Ok Você primeiro E depois a iria Sim senhor Eu gostava de agradecer A todos Que estiverem Primeiro aqui A celebrar Esta noite Com a gente Espero que eles Gostarem Desta noite Como eu gostei E penso que todos gostarem E também quero agradecer Aqueles que têm ajudado a gente Durante esses muitos anos Não foi só hoje Mas esses anos Todos passados Que isto não acontecia hoje Se não era O que já tinha acontecido Já há muitos anos passados Todos que têm ajudado a gente Muito obrigado António Muito obrigado Está dito o agradecimento Isto acaba Com o terço na missa Na igreja Depois das danças todas A gente vai todos para a igreja Muito obrigado António Muito obrigado Iria Até uma próxima oportunidade Se Deus quiser Para a luz à média Para o aqui Califórnia Te intervê-lo com Hélder de Sousa Há outro pormenor Muito interessante Que talvez a possibilidade De eles continuarem Como presidentes Da festa para o ano Isto é reflexo De algo Que pode ser passageiro Porque neste momento Nós também notamos Que muitas das festas Locais São presididas Pessoas que não são Residentes naquele lugar Mas isto É sinónimo De carência De vontades Para presidir Essas organizações Essas manifestações Da cultura portuguesa Mas isto é assunto Para um próximo programa Posto que nós Temos que abordar também Aquilo que pensamos Que não está certo Porque temos A força Que nos vem Da razão Porque clamar Sem ter razão de força Não vale a pena Vale a pena Abordarmos os assuntos Da nossa comunidade De maneira frontal Com respeito E dizer que Há necessidade Aqui e ali De que nós Possamos Angariar Pessoas Neste caso Angariar Passa a expressão Pedir A pessoas Da própria comunidade Que se interessem Para que as festas Que são feitas Anualmente Continuem a ter O brilhantismo E a presença Acima de tudo Da nossa juventude Que deve ser trazida Com carinho Para que eles Gostem cada vez mais De ser portugueses Ou descendentes De portugueses Para que as nossas tradições E nós já temos ouvido Até em lugares Mais responsáveis De pessoas dizer Que as crianças Se cansam De ir a esses lugares Pois é preciso Haver na verdade Uma norma Que tudo concilie Para que as nossas tradições De tantos e tantos anos E nós apontámos-las Como exemplo Porque somos Uma comunidade Respeitada Uma comunidade Que vai Do dizer Ao fazer No mais rápido Tempo Que se pode Idealizar Nós Não perspectivamos Nós portugueses Fazemos E a prova está Que em cada cidade Cada lugar Onde nós passamos Encontramos Uma organização portuguesa De norte a sul Da Califórnia Que eu conheço E que já estive Em muitos desses lugares Me senti Orgulhoso Pela obra maravilhosa Que a nossa comunidade Tem feito Neste Estado É isso que nós Queremos que continue A haver Vontades Como a do António Brum E da Iria Brum Que são capazes De disponibilizar Mais um ano A sua vida Para que a festa De Nossa Senhora de Fátima Chegue A 100 anos Com uma manifestação Da nossa devoção E para que Todos nós Saibamos respeitar Que em maio Até outubro De 1917 1917 Nós tivemos A presença De Nossa Senhora Em terras portuguesas Vamos fazer aqui Um pequeno intervalo E depois Vamos abordar Uma outra festa Que se vai realizar Durante a semana Que aí vem É a festa De 25 anos De Nossa Senhora Do Rosário De Ilmar A Dream Limousine É uma empresa De limousines Que coloca Ao seu dispor Todo o requinte E distinção Que necessita Para assinalar Ocasiões especiais A Dream Limousine Conta com o profissionalismo E responsabilidade Dos seus condutores Para lhe proporcionar Um dia especial Além do inglês Os nossos condutores Falam português Possibilitando Uma melhor comunicação Com os nossos clientes Com a Dream Limousine O seu dia especial Será em grande estilo Sedams Stretch limousines Até 20 pessoas Party Bus Serviço de Aeroporto Proms Casamentos Quincyanero Suite Sixteens Night Outs E excursões Para prova de vinhos Reserve 6 horas E traz sétima grátis Dream Limousine A servir o Val Central E a área da Bahia Na Califórnia Telefone 1-800-998-9248 Ou acede à internet www.dreamlimo.net Porque há sonhos Que se podem realizar Amigos, estamos de volta Agora para vos falar Um pouquinho sobre A festa da Nossa Senhora do Rosário De Ilmar E isto porque merece Uma saudação muito especial Porque é um quarto de século De vivência desta festa Eu posso lhe dizer-vos Que estive 10 anos Em Ilmar Ou melhor, vivi 10 anos Em Ilmar Da qual tenho Excelentes recordações Da própria festa De bons momentos Que lá passei De transmissões Que de lá fiz Para a QLBS Como vós sabeis Onde trabalhava Pois gostaria De vos dizer Que faço aqui Uma saudação Muito especial A todos os meus Amigos e vizinhos Dizendo-vos Que o vosso esforço Tem sido reconhecido E a prova está Quando se faz Alguma coisa de bem A tendência É Ir subindo Ir melhorando E a festa De Ilmar É um exemplo De tudo isso É uma das festas Bonitas Que se faz Agora Na nossa comunidade São 25 anos De festa Este ano A direcção É constituída Pelo presidente O José E a Teresa Soares Um casal muito conhecido Da nossa comunidade Que se predispuseram A fazer Dos 25 anos Uma festa Muito especial O vice-presidente O casal vice-presidente É o José E a Iria Martins A quem eu chamo Meus queridos amigos Porque temos sido amigos Há muitos anos Tenho uma simpatia Muito especial Por eles O José Manuel Toda a gente Sabe quem ele é Foi durante muitos anos Um dos elementos Do grupo de focados De Terloc Pois José Manuel Martins Tenho a certeza Que já estão a preparar O seu ano Para o ano Porque são pessoas Muito cuidadosas São pessoas Devotas Que sabem Que Nossa Senhora Teus olhos postos Não só neles Como em todos nós Mas eles vão corresponder De certeza Da melhor maneira À continuação Dos 25 anos Da festa Nossa Senhora do Rosário O secretário Aliás O secretariado Digamos assim É feito pelo António e Inês Vieira É um casal Nosso amigo Nosso conhecido Deputadamente A trabalhar Sempre Para esta causa Para esta festa E daqui Lhe enviamos O nosso abraço Com votos De que muita saúde Venha Para poder Continuarem A ser aquilo Que tenha sido Dentro desta festa A tesoureira Mery Xavier Também Uma pessoa Devotadamente À festa Devotadamente Entregue À festa O padre Que neste momento Rege os destinos Da paróquia Da Nossa Senhora Do Rosário É o reverendo Marcelinos Ekenedo E vamos ter este ano Como padre convidado Para a celebração Eucarística O Paulo Borges Que vem da ilha De São Miguel O terço Ao Rosário Começa no dia 14 E prolonga-se até ao dia 23 Dentro do formato Habitual O bodo de leite Este ano Vai ter um tema Engraçado Como praticamente Todos os anos Tem sido Tem sido sempre Muito bem cuidado É um bodo de leite Que chama a atenção A todos nós E eu Estive por dentro dele Muitas vezes A levar a toda a gente Que nos ouvia A beleza Desses momentos Temos também Uma noite de fãs Este ano Com a presença Da nossa gente Salve-her A Josualda Que volta E é muito Muito bem-vinda Porque é uma Excelente voz A Lisandra Também vai cantar Temos que A Senhora Lawrence De Elcroff Também canta E ainda vem O Silvio Girão E o Manuel Rodrigues A memória-me não falha Que já cá estiveram Por uma vez E que são Dois excelentes Guitarristas São de Coimbra O Girão O Silvio Girão Até se escreve Comigo E eu penso Que é uma Excelente presença Para uma noite de fãs Não esquecem também O Paulo Que vem de sacramento Para cantar Portanto Temos um bolo de leite Com um tema Muito engraçado As ilhas Temos uma noite de fãs Muito, muito Bem organizada De certeza Vai ser Bastante agradável A procissão E os momentos Eucarísticos Os momentos litúrgicos São de facto Sempre tratados De uma maneira muito especial Que dão à festa Um cariz De respeito Mas de liberdade A quem está presente E isso É muito bonito Vamos esperar Que o Padre Paulo Borges Nos entusiasme E que fortaleça A fé De todos quantos Vão ter oportunidade E eu espero Se Deus me ajudar Lá estar Que dê A todos a oportunidade De reforçar A nossa fé Porque como eu vos disse Ainda há pouco Quando vos falei Da festa De Los Banos Nós estamos A caminhar Para o centenar Das aparições Em Fátima De certeza Que nós vamos Ter um programa especial Para isso E também Volto atrás Para lembrar que Na noite de fãs Vem de Portugal Uma excelente Fadista Já cá Até por várias Vezes E a prova De que é boa É porque A convidam A vir novamente Trata-se Da excelente voz Da bonita presença De Três Atapadas Portanto Meus amigos Celebrar 25 anos É dar continuidade A uma festa Que começou pequena E que tem aos poucos Vindo a progredir E a entrar No coração De todos nós Aqueles que lá Residem Os que lá Residiram Têm sempre Motivo de orgulho Em voltar À festa De Nossa Senhora Do Rosário De Ilmar Depois Destas palavras Nós De certeza O Hélder Vem embelezar Tudo isto Com a sua técnica Nós teremos O anúncio Completo Da festa Que vai ser Aqui feito por mim Através da leitura Do programa De festa Que eu vos quero mostrar Para vos dizer Que é de facto Um programa Muito bem feito Muito bonito Muito bem elaborado Este programa Vai ser lido depois Logo que o Hélder Tenha a possibilidade De atirar para mim A responsabilidade De o ler Então Até já Ave Maria Cheia de graça Que por nós Os pecadores Ave Maria Seja a rezar Ave Maria Ave Maria Santa Maria Santa Maria E guia O português Que a paz Vos pede Perdão Concede Mais uma vez Rua e por nós Rua e por nós Rua e por nós Rua e por nós Rua e por nós